Amado do Piseiro, o Piseiro diferenciado Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que tirar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Eu tô com medo de me apaixonar 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 João Graves no comando Nando do Piseiro Um piseiro diferenciado Tava num baile com a galera, encontrei a novinha lá Depois várias bebedeiras, teve um logo tchacachá Arrastei ela pra casa, me chamou, foi de gostoso Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Aí ela falou bem assim, ó Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de pato na minha cama, guidando foda Tendo só, cuidando tudo na coxochoda É bolichoda, é bolichoda, é bolichoda, é bolichoda, é bolichoda Seu gostoso Gostoso é você de pato na minha cama, guidando foda Tendo só, cuidando tudo na coxochoda É bolichoda, é bolichoda, é bolichoda, é bolichoda É bolichoda, é bolichoda, é bolichoda Paredão estoura da IRTS Meu parceiro mudinho, estoura nós, seu menino Tava num baile com a galera, encontrei a novinha lá Depois várias bebedeiras, teve um logo tchaca-tchá Arrastei ela pra casa, me chamou, foi de gostoso Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Aí ela falou bem assim, ó Seu gostoso Seu gostoso 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 é você de pato na minha cama, guidando foda Tendo só, cuidando tudo na coxochoda É bolichoda, é bolichoda, é bolichoda, é bolichoda, é bolichoda Seu gostoso Gostoso é você de pato na minha cama, guidando foda Gostoso é você de pato na minha cama, guidando foda É bolichoda, é bolichoda, é bolichoda, é bolichoda, é bolichoda Não, não, não João Graves no Comando Nando do Piseiro Um Piseiro diferenciado A Loda Estourada de Poço Verde, Roda da Moda Meu parceiro Breno, tamo junto Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção, né bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Porque eu sou teu esquema preferido Ela dispensa baladas e amigas pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Porque eu sou teu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção, né bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Porque eu sou teu esquema preferido Ela dispensa baladas e amigas pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Porque eu sou teu esquema preferido Porque eu sou teu esquema preferido Ela dispensa baladas e amigas pra ficar comigo Porque eu sou teu esquema preferido Porque eu sou teu esquema preferido E aí, com a maneira, com a maneira João Graves no comando Não dupla o piseiro, um piseiro diferenciado Meu parceiro ligeirinho gravações, história nóis seu menino O paixão que eu bebia bem, mas eu tava errado se envolver com a mulher O que bebe dobrado, não aguentei o nem balo, ela não tira o copo da mão Cachaça é não gagalo, pra mim não dá não Mulher toma decisão, ou toma decisão, ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não, mulher toma decisão, ou toma decisão, ou vai morrer de cirrose E aí, o que vai ser? A lágrima dessa é? Orelha, o acatada, o filho é perfeito E aí, o que vai ser? A lágrima dessa é? Orelha, o acatada, se não tem que ver, pra você ter tua transmissão Cachaça é um letrão, se não tem pênis amolando, na primeira solidão Você ter tua transmissão Cachaça é um letrão, se não tem pênis amolando, na primeira solidão O que bebe dobrado, não aguentei o nem balo, ela não tira o copo da mão Cachaça é não gagalo, pra mim não dá não Mulher toma decisão, ou toma decisão, ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não, mulher toma decisão, ou toma decisão, ou vai morrer de cirrose Cachaça é um letrão, se não tem pênis amolando, na primeira solidão Orelha, o acatada, se não tem pênis amolando, na primeira solidão Cachaça é um letrão, se não tem pênis amolando, na primeira solidão João Graves no comando Mando do piseio, um piseio diferenciado Essa é pra tocar em todos os paredões, viu? Na disputa do passinho, vamos ver quem vai ganhar O que cabe bonitinho, metendo jabuletar Não adianta dar sarrada, eu já peguei no ar Batedeira é muito louca, vem comigo detonar Na disputa do passinho, vamos ver quem vai ganhar O que cabe bonitinho, metendo jabuletar Não adianta dar sarrada, eu já peguei no ar Batedeira é muito louca, vem comigo detonar Tá, 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 tá Quicando um empim na bunda, fazendo chapuletar Tá, 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 tá Quicando um empim na bunda, fazendo chapuletar Tá, 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 quicando um empim na bunda fazendo chapuleta Tá, 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 quicando um empim na bunda fazendo chapuleta Essa é nó, subi meu fio, pra tocar em todos os paredões, chama Tô na disputa do passinho, vamo ver quem vai ganhar Tô quicado em bonitinho, metendo chapuleta Não adianta dar sarrada, tô já peguei numa batedeira, é muito louca, vem comigo detonar Na disputa do passinho, vamo ver quem vai ganhar Tô quicado em bonitinho, metendo chapuleta Não adianta dar sarrada, tô já peguei numa batedeira, é muito louca, vem comigo detonar Tá, 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 quicando um empim na bunda fazendo chapuleta Tá, 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 quicando um empim na bunda fazendo chapuleta Quicando um empim na bunda fazendo chapuleta Quicando um empim na bunda fazendo chapuleta João Graves no comando Nando do Piseiro, o Piseiro diferenciado Hoje eu me machuquei pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou Foi, foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi, amor, eu sei que foi, vou pedir muito pra você ficar Mas já tinha outra vez, já era tarde de implorar E se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Hoje eu me machuquei pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta, fui mexer e piorou A ferida meia aberta, fui mexer e piorou Aquela porta, meu coração despedaçou Foi, amor, eu sei que foi, vou pedir muito pra você ficar Mas já tinha outra vez, já era tarde de implorar Foi, amor, eu sei que foi, vou pedir muito pra você ficar Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi, amor, eu sei que foi, vou pedir muito pra você ficar Mas já tinha outra vez, já era tarde de implorar Se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói